Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sempre comigo não passe de ótimo. Bom pessoal, no conteúdo desse vídeo, como vocês já viram aqui no título, eu vou estar disponibilizando para vocês uma pastinha com alguns gravadores. Essa daqui é a pastinha, gente, tem esses gravadores aqui e eles estão assim porque eles estão em link, tá gente? Eu não botei para eles virem a pecar. O linkzinho da pasta vai estar aqui na descrição e é isso, gente. Mas bem pessoal, obrigada pela quantia de inscritos, a gente estava com 71, aí a gente agora já está com 72. Muito obrigada e também obrigada pelas 30 visualizações aqui nesse vídeo e enfim. Obrigada também pela quantia de visualizações aqui no sobre. Os créditos irão para o Rei Softlu, dos gravadores e também para a Rei Adorella. Mas bem pessoal, o conteúdo do vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ignorem qualquer tipo de barulho se vocês estiverem escutando. E foi esse o vídeo. Um beijão a todos vocês e tchau! Tchau! Tchau!